Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola Vamos falar um pouquinho mais do Atlético Mineiro porque tem jogador novo chegando lá na cidade do Galo Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo Não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, isso é muito importante Assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro Porque tem atacante novo chegando lá na cidade do Galo, e trata-se do argentino Franco de Santo Que seria um plano B para os planos da diretoria do Galo, depois do fracasso, digamos assim, com o Luciano Que fechou com o Grêmio e atrapalhou meio que a vida do Galo O Luciano fechou com o Grêmio e o Grêmio atravessou o Galo, e o Galo tinha meio que um plano B Caso essa negociação com o Luciano não desse certo, e esse plano B era o argentino Franco de Santo Que fechou com o Atlético Mineiro O jogador tem 30 anos e estava sem clube desde o seu fim de vínculo com o Raio Valecano da Espanha Então ele chega aí para brigar por posição ali com o Ricardo Oliveira, com o Alejandro Tem o papagaio brigando ali também por posição Papagaio também que não vem sendo muito aproveitado no Atlético Mineiro Então chega mais um atacante aí para essa equipe do Galo, que é uma equipe muito forte, é uma equipe qualificada E com esse atacante que vem chegando aí, esse argentino Franco de Santo vai ficar ainda melhor Essa equipe do Atlético Mineiro, mano, então o Galo fechando mais um contrato aí nesse ano, né mano O Atlético Mineiro se movimentou bastante nesse ano, nessa temporada A diretoria do Galo fez boas contratações para a equipe e está chegando aí mais um reforço lá para o ataque, mano O Franco de Santo, ele não entra em campo desde o dia 25 de abril Quando ele participou aí dos 90 minutos da goleada por 5x0 do Raio Valecano para o Sevilha Então, já tem algum tempo aí que o jogador não atua, não joga Quando chegar aí na cidade do Galo vai ter que passar por alguns exames Vai ter que passar por uma fase inicial de tratamento aí Para ele entrar naquela forma física bacana, para ele estar jogando e ajudando seus companheiros de equipe Então eu acho que é uma boa contratação, como eu sempre digo para vocês aqui no canal Eu acho que todo reforço é sempre bem-vindo, todo reforço que chega para a equipe é muito boa Então eu acho que esse atacante vai ajudar bastante a equipe do Galo para esse restante de temporada Para essa sequência de temporada, o Atlético Mineiro tem sua americana para jogar E também tem campeonato brasileiro Então eu acho muito importante aí esse novo reforço chegando para o ataque da equipe do Atlético Então o Franco de Santo aí chega para brigar aí por posição com o Ricardo Oliveira Não vai ser nada fácil até porque é o Ricardo Oliveira Só que o Ricardo Oliveira também já está com uma idade um pouquinho mais avançada Dependendo do tanto de contrato, do tempo de contrato que o atacante argentino fechar Ele poderia sim ser o titular dessa equipe lá na frente Então ele tem que batalhar bastante, tem que jogar muita bola Para estar tentando pegar pelo menos a posição do Ricardo Oliveira quando ele se aposentar ou quando ele sair Porque não falta muito, como todo mundo sabe, o Ricardo Oliveira é um jogador que já está com uma idade um pouquinho mais avançada Então o Galo tem que se movimentar bastante no mercado aí Para trazer um jogador de alto nível também para substituir o Ricardo Oliveira lá na frente Esse atacante argentino que chega tem 30 anos como eu disse E eu acho que vai dar bons frutos aí para essa equipe do Atlético Mineiro Que é uma equipe muito boa, tem uma equipe que tem um elenco forte, um elenco qualificado Para estar brigando por títulos aí esse ano e também nos próximos anos que vão vir aí O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido Se vocês curtiram não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo